Daniese Santiago Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Meus olhos se encheram de lágrimas E agora eu tô no medo sem sair Porque eu te entreguei a minha vida em você Só quis ficar com meu prazer